Já estou enxergando um Pax Cefalossauro lá do outro lado e pulou. Tá atravessando o rio, tá fugindo da gente aqui, ó, monstruoso tiranossauro rex. E dois espinossauros aqui do lado. Ai, corre, 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 corre! Eu ia tomar água, velho, mas não vai dar. Não sei bem que eu acho que dá tempo. Vamos tomar água aqui, rapidão. Com licença. Chegando aqui, por isso que aquele Pax tava correndo desesperado. Agora ele tá paradinho lá, ó, sentadinho. Tá recarregando a energia pra poder fugir dos espinossauros. Então era isso, galera, era isso. Espinossauro na área. Um casal, pelo visto. Eles estão caçando alguma coisa, deve ter alguma coisa ali. Tô mandando socorro também. Tô entendendo nada, velho, tô entendendo nada. Que loucura. Tá, já tomamos água aqui. Vão vazar, vambora. Valeu aí, Pax Cefalossauro. Valeu, Espino. Fui. Uma eternidade depois. Parece que os três dinossauros conseguiram eliminar alguma coisa ali. Eu vou tentar chegar aqui, ó, e negociar pra eu poder comer ali a comidinha. Chegar mandando amizade. Ih, rapaz. Parece que não gostaram. Eu posso chegar, por favor, pra me alimentar ali? Tem uma carcacinha ali atrás, eu só sou um pequeno tiranossauro rex. Eu não tenho muito futuro. Mentirosa! Não vou conseguir eliminar ninguém. Por favor. Deixa eu comer aí, ó. Tô chegando. Aqui, ó, mandando amizade. Vamos ver se eles vão deixar. Ó, por favor. Posso? Tô chegando. Ó, vou chegar de boa aqui pelo lado. Calma. Eu não quero... Eu não quero briga. Tô tranquilo. Me dá mais uma amizade aqui. Pronto. Agora eu como. Ok, parece que tá tudo tranquilo. Parece que tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo bem. Fica aí. Rapidão. Se alimentar mais um pouco. Ih, cara. Tá tensa a coisa. Tem uma outra carcacinha ali. Ah, é de um terezinossauro. Parece que esse cerato aqui conseguiu eliminar o Tereza. Vou girar. E pronto. E sai correndo. Agradecer, claro. Muito obrigado. E agora eu me afasto. Porque eu não posso ficar perto da carcaça por causa do ninho dos terezinossauros. Eles podem querer, sei lá, ficarem agressivos e me expulsar. E como já fizeram, na verdade. Me expulsaram completamente. Mas eu posso voltar ali e tentar uma nova negociação pra poder comer. Aqui é negociações, galera. Carnívoro e herbívoro. Não precisa ser tanta treta, né? Pra quê? Pra quê? Eu lhes trago o amor. Aí já me afastar um pouquinho aqui. Deixar ali o filhotinho. Eu, claro, não vou atacar o filhotinho. Não sou louco. Ele tá tomando água ali. Eu deixo ele tomando água. Depois eu volto ali e tento novamente tentar pegar a carcaça. Eu acho que eles estão meio que brother comigo agora. Eu espero que eles fiquem assim. Eu vou sair correndo aqui pra ir pro outro lado. Vou atravessar por aqui. Porque senão eles podem achar que eu quero pegar o filhote. E eu não quero que eles pensem isso. Longe de mim. Vou atravessar aqui pra cá. E beleza. Vamos ali ficar embaixo da árvore. É que, tipo, não dá pra ficar ali no lugar muito abrangente, né? Onde todo mundo pode enxergar a gente e já era. Então eu vou ficar aqui, ó. Pronto. Ficar aqui embaixo e deitar. Agora eu tô aliviado. Mas olha só. Acabou de chegar um outro meliante aqui, ó. O anquilosauro. É macho e parece que é um adulto completo. Pelo menos aparenta. Eu estou aqui 0,580. Olha ele mandando amizade. Manda amizade pra ele. E aí, anquilosauro? Ele nem me viu. Deu tão pequeno que eu sou. Caraca, me ameaçou já. Amigo, cara. Fica tranquilo. Vai na paz aí. Sossega. Me dá mais amizade. Eu acho que eu vou tentar comer agora. Novamente vamos negociar aqui então. Pra poder... Ó. Me ameaçou. O cara quebrou a perna? Agora que eu vi o cara quebrou a perna. WTF? Como é que o cara tá com a perna quebrada? O que aconteceu? Não tem nem o ventilador do Rex aqui. Nada. Não entendi. Vou chegar aqui novamente. Tentar chegar ali. O cara tá me ameaçando. Calma. Eu só quero ir em direção à carcaça ali do outro lado. Vou correr aqui, ó. Eu não posso dar muito movimento rápido. Porque senão eles podem achar que eu tô indo pra cima do filhote. E eu não quero que eles achem isso. Como eu falei antes. Então eu vou mandar amizade aqui, ó. Só quero chegar... Ó, ó, ó. Aqui, ó. Tem uma carcassinha. Calma, calma. Aí, pronto. Aí. Já tô mais brother deles. Embora eles ainda estejam me ameaçando. O filhote tá ameaçando. Ó o filhote aqui, ó. Calma, só tô comendo. Sabe daqui, meu. Corri. Corri, corri. O filhote tem toda a coragem do mundo, né? Pra vir pra cima de mim. Por causa dos seus pais ali. Mas tá certo ele. Tem ninho e tudo mais. Mas agora a gente tá deitadinho aqui. Vamos observar. Três dias depois. Agora que se passou já um tempo e a gente conseguiu aqui, ó. Crescer. Estamos 781 na fase sub de Tiranossauro Rex. Aqui na frente tem os Gigantossauros. Tem um Diablo Ceratops. Já me mandou uma ameaça aqui do lado. Calma, cara. Pra que tanta agressividade? Pra que tanta violência, rapaz? A gente conseguiu negociar bastante com aqueles herbívoros lá da montanha dos Trikes. E conseguimos comer a carcaça toda depois de sair de lá. E agora a gente tá aqui. E tá o Gigantossauro se alimentando de outro Gigantossauro. E eu acho que isso aqui vai dar ruim, galera. Porque já tá acabando a carcaça. Vai dar ruim. Eu não poderia me aproximar tanto assim. Vou passar correndo aqui. Ó os caras, velho. Agressivo. Calma. Tem um ninho ali. Onde é que não tem ninho, né? Sempre tem ninho quando eu tenho herbívoro junto um monte. Outra vez? Vou correr pra cá, pra esse lado. E me afastar o máximo possível. Até porque esses Gigantossauros, assim que eliminarem a carcaça, provavelmente vão tentar me caçar. Então, vamos ficar atentos. Já tá ficando de noite. Eu acho até que eu vou deitar. E ficar esperando o dia chegar. Eu acho que é uma boa ideia. Beleza, vamos fazer isso. Vamos deitar aqui no meio da floresta. O dia já raiou e estamos exatamente no mesmo local aonde a gente descansou para passar a noite. E olha só, não tem mais nenhum herbívoro aqui, pelo que eu tô vendo. E os Gigantossauros também já foram embora. Eu só escutei agora há pouco, aqui pra cima. Eu não consegui identificar, na verdade, o que que era. Pode ser que seja os Diaboceratops, será? Ó, ouvi de novo. Ah, Xantungossauro. Olha só, temos uma visitinha de um Xant. E eu preciso caçar daqui a pouquinho. Se bem que eu tô... Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô 91,90. É, tá suave. É, tá bom. Ó o Xantinho aqui do nosso lado. E aí, Xant? Aqui, ó. Amigo, cara. Ah! Caraca, que susto, velho. Trolley! O cara veio pra cima de nós. Loucaço. E ó o Trike aqui, ó. Amigo, cara, amigo. Regressividade esses herbívoros, sério mesmo. Os caras não podem ver carnívoros que já querem vir pra cima. Como usa? Então, pelo visto, nós só temos estes dois mesmo. O Xant e o Trike. E agora tá suave aqui. Eu queria caçar alguma coisa, velho. Mas, pelo visto, tá complicado. Os caras não deixaram nenhuma carcassinha pra gente. Nem isso. Eles comeram tudo, literalmente. Aqui, ó. Não sobrou nada. E o Xant e o Trike gritando ali. Tá, eu vou me afastar. Eu vou ir aqui pra cima. De repente, tem alguma coisa ali nas cachoeiras. As maiores, no caso. Eu acabei de chegar aqui. Aparentemente, não tem nada. Tá suave. Infelizmente, não tem mais o que a gente caçar. Todos fugiram de medo da nossa presença. Capaz, provavelmente fugiram por causa daqueles giganotossauros lá. Acredito eu que migraram. Mas não tem nada mesmo. Geralmente ficava herbívoros aqui, ó. Mas, pelo que eu tô vendo, agora não tem mais nada. É? É, parece que a gente tá isolado mesmo. Sozinhos aqui. Tristes. Abandonados. Até pela nossa família. Mas fazer o que, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu já tô aqui, ó. Zero, setecentos e noventa. E, bom, então é isso. Valeu a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, tiver o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu que estou aqui no SAS, como vocês podem ver. E valeu a todos. Muito obrigado. Tomar uma aguinha, né? Para hidratar aqui os nossos corações. E valeu. Até mais. E tchau. Eu vou ter que descansar, para falar a verdade. Olha só. Como é que está a nossa estamina. Estamos cansadões. Eu vou deitar aqui embaixo dessa árvore. Ficar de boa aqui. E acordar depois, no outro dia, para tentar caçar mais uma vez. Será que tivemos... Será que teremos sorte ou não? Então é isso. Valeu. E foi. Vou dar um grito até lá. TROLEI! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri